Quanto o vento feroz do carro-pimba O maior que o apoio do vaqueiro Quanto o gado berrano no terreiro Se despede da vida de peão Quando o verde eu procuro pelo chão Não encontro mais nem manda caro Da tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudade do sertão Eu sei que a vida é toda e o chão é quente Mas tem mundo todo a enganar na gente Secando o bebe da irrigação O homem só quer enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Olhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida No entanto se investe de fartura Com apoio total à agricultura Faz brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o descaso aqui é certo Sobra voto mas falta competência Pra tirar das cacimba da ciência Água doce que rega a plantação Eu sei que o chão é todo e o chão é quente Mas tem mundo todo a enganar na gente Secando o bebe da irrigação Não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Regra das terras do meu sertão Regra das terras do meu sertão Obrigada 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 Obrigado.